Sr. Membro do I3E, professor assistente no Departamento de Engenharia dos Sistemas de Computação da Universidade dos Andes. Carlos com a palavra. Muito boa tarde a todos. Como muito bem me apresentaram, eu sou o Canto Andrés Lozano, professor na Universidade dos Andes. E quero agradecer ao LACNIC por nos convidar para essa iniciativa de pesquisa aplicada. Como eu falava, hoje de manhã somos cinco universidades que estamos começando nesse processo. E o que eu venho contar hoje é uma coisa que temos trabalhado nos últimos anos. Mas a gente tem se focado na internet das coisas, como vocês podem visualizar na apresentação. E é porque a internet das coisas hoje é uma realidade na América Latina. Nós encontramos a internet das coisas nos nossos dispositivos pessoais. Muitos de vocês devem ter um relógio inteligente ou algumas outras coisas que permitem ter sinais biométricos ou de controles. Ou que usamos para os nossos esportes ou que fazemos para o monitoramento dos pacientes. Mas também nas nossas residências, temos em casa com um televisor inteligente, com o Alexia conectado. Também encontramos facilmente hoje nas indústrias da América Latina. A internet das coisas não é uma coisa que virá no futuro, mas que já está nos nossos países. E que de acordo com isso, temos que começar a trabalhar com ele. Certamente pudemos nos encontrar com dois tipos de implementações diferentes na internet das coisas. A primeira está mais focada na internet do consumo. Essa internet que nós como pessoas temos em casa ou que temos para nosso uso pessoal. Aí vamos encontrar muitos aplicativos. Podemos usar dispositivos de acompanhamento, tags agora com o iPad. Coisas tão simples como o nosso relógio. Mas também os dispositivos residenciais que estão conectados. Já não é apenas a TV, é a geladeira. Tem também tudo que é eletrodomésticos, temperatura controlada, música ambiente, um monte de coisas com nossa casa inteligente. Por outro lado, temos a internet industrial. E aí temos um crescimento muito importante na nossa região, devido por razões múltiplas. Principalmente pelos custos para as implementações, mas também por políticas governamentais que na América Latina foram desenvolvidas. No caso da Colômbia, nós temos no nosso Plano Nacional de Desenvolvimento uma política de transformação digital. Onde a internet das coisas industrial, a indústria 4.0, é um dos componentes importantes do desenvolvimento do país. Quando a gente dá uma olhada no âmbito mundial, vemos que este mercado realmente está crescendo num ritmo acelerado. Hoje podemos perceber que o mercado cresce exponencialmente e espera-se que para 2028 possa chegar a 1 trilhão de dólares. Isso é muito dinheiro investido numa área que é altamente importante para o desenvolvimento econômico dos nossos países. Sendo este um dos esquemas que mais cresce, que mais apoiamos do governo, então começam a se gerar algumas divisões muito simples. Quando a gente se foca no que é a internet de consumo, vamos encontrar algumas coisas que no estado atual são novos dispositivos, novos padrões ou normas, novos protocolos. Além de Bluetooth, temos protocolos de diferentes tipos, com diferentes protocolos de comunicações. A conectividade ocorre de uma forma ad-hoc, isto é, redes não estruturadas que vão nos possibilitar que os dispositivos se conectem conforme necessário. E a sua criticidade é baixa. Isso quer dizer que a perda de dados, um dado errado, um dado atrasado, não gera um problema significativo no serviço. E, finalmente, o volume de dados, mesmo que é um volume alto, como todos os volumes que temos na internet das coisas, não é tão alto como na internet das coisas industriais. Quando começamos a fazer a revisão da internet das coisas industriais, percebemos que está voltado totalmente para a comunicação com as máquinas, e as máquinas com sistemas, os serviços das pessoas. Aqui já existem muitas normas existentes de comunicações industriais que já foram implementadas em muitas das indústrias dos nossos países. Adicionalmente, vamos entender que a conectividade desses dispositivos já foi estruturada. Vemos que a maioria desses não são fixos, isto é, que não vão se movimentar. Por exemplo, em uma empresa de automação, podemos ter máquinas de controle numérico, algumas coisas disso. Então, temos nós fixos e a administração da rede é centralizada. Isso vai gerar uma necessidade diferente na hora de implementar a internet das coisas lá. E, adicionalmente, uma coisa muito importante é que os dispositivos são de missão crítica. Por quê? Porque são dispositivos voltados para o desenvolvimento do core do negócio e da organização. Estamos trabalhando com dispositivos que devem ser controlados para gerar os produtos e serviços da nossa organização. Portanto, são de alta criticidade. Aí, problemas de tempo, confiabilidade, segurança e privacidade são mais do que importantes. E o volume de dados que vamos ter é muito alto. Por isso, vamos nos concentrar, desculpem, acho que saiu um pouco do, se deslocou, na criticidade. Vamos nos focar em dois problemas altamente importantes. Adicionalmente, em muitas das empresas que visitamos o nosso país, que é a Colômbia, a união entre estes dispositivos que nós denominamos de tecnologia de operações e com as tecnologias de informação, se fez com uma arquitetura tradicional. Isso é, vamos implementando inúmeros dispositivos que vamos conectando a um sistema de monitoramento ou controle implementado, na maioria, na nuvem. Isso gera dois problemas importantes. A latência, que podem gerar. Se a gente tomar decisões na nuvem e aí fazemos o processamento de dados, vamos ter que aguardar que o dispositivo pegue a informação, mande a nuvem esses dados e aí seja processado e devolvido ao dispositivo. Além disso, desculpem, que as setas ficaram ao contrário, temos que os dispositivos na camada física são dispositivos de baixa capacidade de captura de dados. Não podemos saturá-los, porque isso geraria um alto custo nos dispositivos que temos que implementar. A maioria dos dispositivos são cartões de baixo custo, S32, que permitem conectar com sensores e mandá-los por Wi-Fi ou outros tipos de redes para o nosso sistema na nuvem, que, como vocês sabem, tem uma alta capacidade para fazer cômputos e para a lógica do armazenamento dos dados e a centralização deles. Dentro disso, começamos a ver que o tempo real dentro dos sistemas em OT tem uma preponderância, basicamente, a internet das coisas industrial, o que procura é conectar esses dispositivos, essas máquinas em tempo real com outras máquinas, com sistemas de monitoramento e atuação e com pessoas para, então, tomar decisões no menor tempo possível. Isso, dependendo, logicamente, do sistema que eu quero ter, pode gerar pressões importantes na comunicação nos sistemas de informações da indústria. Por um lado, em muitos desses dispositivos, teremos dois tipos de dilemas importantes. O primeiro tem a ver com a latência para a tomada de decisões. Basicamente, é essencial que a informação se transmita, seja transmitida da maneira mais rápida para o tomador de decisões, para ser devolvida também no menor tempo possível. Em sistemas com centralização na nuvem, vamos ter problemas. Além disso, com certeza, nossos sistemas de conexão vão gerar um tráfego nos nossos sistemas de TI que vão competir por recursos na rede. Por outro lado, claro que a integridade e a confiabilidade dos dados são primordiais no sistema. É importante, então, garantir que os dados sejam os dados reais, porque qualquer modificação pode implicar um déficit na qualidade do produto ou serviço. Primeiro, o que nós propomos para as empresas no país que começaram a trabalhar com a arquitetura IoT distribuída, dependendo do tamanho da indústria, adicionar camadas adicionais. Vocês já viram a computação, por exemplo, na borda e a computação de névoa. Na computação na borda, vamos ter o processamento mais perto do campo, da camada física, e vamos ter um armazenamento um pouco maior do que o do dispositivo físico, que vai permitir tomar decisões, vai permitir uma baixa latência, e os dispositivos vão poder se conectar com mais rapidez. A capa da névoa, vamos ter algo melhor situado, mais bem situado, com a análise dos dados que recopilamos de múltiplos sensores em diversos pontos da indústria e o armazenamento local. Finalmente, temos a cavada da cloud, da nuvem, onde estaria toda a parte do processamento da lógica do negócio. No entanto, todas essas arquiteturas devem ser adaptadas à necessidade de cada uma das instituições ou organizações. Mas o que queremos é procurar uma melhor latência na resposta e também as capacidades de tomar decisões com a informática. Encontramos, então, duas alternativas para os nossos problemas. A primeira é a latência. Embora nos sistemas industriais já tenhamos algumas técnicas com o melhor esforço e outros para poder separar algumas coisas, queríamos explorar TSN, Time Sensitive Networking, que é um padrão gerado a partir do 802, a força de trabalho 802.1. E o que esse TSN procura é tentar, através de uma série de normas, determinar certos parâmetros de serviço de forma determinista. O que quer dizer isso? Nós vamos usar a infraestrutura existente e manter os parâmetros como uma latência limitada, uma perda de pacotes limitada, uma baixa variação também de pacotes. Time Sensitive Networking é proposto como uma das primeiras implementações nesse tipo de ambientes, procurando garantir a baixa latência que teríamos na transmissão desse tipo de redes. Por que TSN? Porque nos permite jogar com três elementos-chave, sincronização, contratos e interoperabilidade do sistema. Quando falamos de sincronização, estamos alocando tempos de transmissão para garantir níveis de encolamento e latência esperados dos transmissores. Numa rede OT, nem todos os dados que eu enviei precisam ter uma prioridade alta. alguns dados podemos pegar periodicamente e não há problema com a demora no sistema. Mas outros, é importante que tenha uma latência baixa. Então, vamos ajustar esses limites de acordo com o que o sistema precisa, o sistema com o qual estamos trabalhando. Para fazer isso, usamos então os contratos, garantindo então o nível de serviço requerido de acordo com as especificações. Aqui temos ajustes de necessidades de tráfego para priorizar o tráfego. Então, teremos tráfegos de alta prioridade e outros de baixa. E, finalmente, o TCL também permite que lidemos com a interoperabilidade de forma a incluir outros sistemas. Isso vai permitir o balançamento da minha rede para que nem todos os tráfegos sejam priorizados e que essas condições estão estritas, que existem no modelo de time-sensitive networking, não se apliquem a todos os pacotes da rede. O que queremos é que isso melhore os custos e modelos de custos da rede para que não todos os pacotes estejam sendo enviados com as mesmas características. Dentro desse esquema, nós estivemos trabalhando com um esquema básico onde implementamos três cenários propostos como o que vocês estão vendo, que é um Ethernet industrial, outro de TSN sobre Ethernet industrial e, posteriormente, outro que inclua uma camada de rede para propor uma solução. Sobre esses três cenários, trabalhamos com diferentes níveis de congestão, ou congestionamento. Aqui, o que quisemos foi poder olhar para o impacto de introduzir numa rede da internet industrial, TSN, e depois uma camada HET sobre esse mesmo esquema. Este primeiro cenário nos dava a linha base da formação dos processos. Aqui, tínhamos alguns processos de alta prioridade, outros de baixa. Tínhamos um tráfego no cenário médio, outro baixo, outro alto. Então, o que nós fizemos? Conectamos os dispositivos IoT aos seus serviços no data center para controlá-los e depois ter uma linha base para fazer comparações. Introduzimos, então, depois, esse framework do TSN, definido pela norma 802.1. E, na mesma topologia que tínhamos na internet industrial, decidimos fazer testes. A base era ver qual era o impacto do TSN na rede nesta implementação. E, finalmente, o que fizemos foi fazer uma distribuição com computação na borda. Aqui, colocamos alguns gateways, como vocês podem ver no tráfego, que centralizam as informações e permitem múltiplos pontos de atendimento para os nossos sistemas de IoT. Isso simplifica o número de hops ou saltos e os diminui para poder atendê-los. De acordo com esses esquemas, rodamos várias simulações e descobrimos três coisas importantes. A primeira é que o uso do TSN Edge nos permite desenhar topologias que são muito eficientes para garantir algum tipo de tráfego na nossa rede. Isso vai dar mais confiabilidade aos serviços da internet, da internet IoT industrial. E a segunda coisa, que é a TSN, como trabalhando sozinha, nos permite garantir esses parâmetros de rede importantes nos serviços críticos nos ambientes de IoT. É importante levar em conta, então, que muitos desses serviços são coisas com as quais, hoje em dia, começamos a trabalhar na rede de distribuição elétrica e tudo que tem a ver com o Smart Reads neste esquema. Neste primeiro esquema do trabalho com o TSN, percebemos também que pode haver um impacto negativo sobre os serviços de baixa prioridade na tecnologia, já que a maioria desses recursos serão daqueles com mais alta prioridade. Quando interage com o Edge, fizemos uma tecnologia mais leve, reduzimos os gargalos e a latência também. Reduzimos também o número de saltos entre a rota de origem e de destino. Vimos que o TSN era uma boa alternativa dentro da implementação do sistema de IoT para garantir a latência. Depois, focamos em outro dos problemas importantes, essas são as duas linhas importantes que temos aqui, a detecção de ataques à rede de IoT. Claramente, hoje é um dos problemas que estão na moda, digamos. Vimos isso anteriormente, mais cedo hoje. E vimos também que os ataques, vimos também os ataques a sistemas de IoT. Aqui temos o que o crescimento, vemos que o crescimento é exponencial, estamos falando de milhões de ataques. Isso é mais ou menos para o final de 2022, no quarto trimestre. então, falamos de 129 milhões de ataques, começando em 2018 com 33 milhões aproximadamente. Vemos aqui um problema sério e a cibersegurança da internet das coisas industriais começa a adotar uma perspectiva importante no desenvolvimento dos sistemas da internet das coisas nas empresas. aqui, para fechar, dizemos o que precisamos, o que queremos é proteger os dispositivos, os sistemas e os dados desses ataques cibernéticos. O problema aqui, então, é a complexidade que pode ser a inclusão de sistemas de proteção em dispositivos com baixa capacidade de processamento e com baixa bateria. Quando falamos de sistemas que não são alimentados, isso por quê? Porque temos dispositivos que terão problemas porque precisamos que durem mais tempo, sua vida dure mais tempo e quando introduzimos novos sistemas de segurança, introduzimos também novos aplicativos que consomem mais energia, mais recursos e não se dedicam especialmente à continuidade do negócio. Esse problema faz com que vejamos que os dispositivos físicos, a rede e o software podem gerar vulnerabilidades e aumentar a nossa superfície de ataque nos sistemas industriais. Quando vemos uma rede OT, poderíamos classificá-la em camadas. Há muitos sistemas desse tipo e este é o mais simples, com três camadas, uma de percepção, uma física, uma de rede e uma de aplicação. Cada uma dessas camadas tem características e desafios em termos de segurança. Quando falamos de percepção, nos referimos a tudo que tem a ver com a camada física e os dispositivos que estão grudados nas nossas máquinas. aqui vamos ver se usamos criptografia ou não, que seja o mais leve possível, que não gerem problema no dispositivo. Devemos proteger os dados gerados nos sensores para garantir sua fiabilidade da transmissão e também desafios como acesso não autorizado, spoofing ou outros. também ao comunicar os dados quando saem do hardware e passam a rede de comunicação vamos ter problemas para, por exemplo, a autenticação da identidade ou negação de serviços. Podemos ver que a injeção de códigos maliciosos, ataques de homem no meio e finalmente quando estamos na camada de aplicação vemos problemas de privacidade, controle de acesso, divulgação de informação entre outros. esta então é uma das taxonomias mais completas que encontramos sobre ataques vocês podem ver que há diversos ataques assim como quando falamos dos ataques no ambiente natural da internet. Isso tudo é muito interessante vamos ver que podemos ter ataques com base na categoria do dispositivo no nível de acesso que a pessoa tiver na geração de o nível de informação gerada se eu estou fazendo isso no host ou em protocolos usando protocolos hoje não é incomum ver dispositivos como o Flipper que nos permitem colocar a RF ter controle sobre alguns dispositivos como por exemplo um veículo autônomo se é um ataque baseado num protocolo específico de comunicação isso indo mais além levado a uma rede crítica da internet de internet industrial das coisas internet industrial das coisas pode gerar mais problemas a nossa proposta uma estrutura que permita identificar e conter os ataques de intrusão numa rede internet das coisas queremos usar duas tecnologias importantes que estão crescendo constantemente machine learning ou aprendizagem por máquina e blockchain com machine learning queremos detectar e com blockchain queremos a contenção propomos o mesmo esquema que tínhamos agora há pouco por camadas uma de dispositivos uma do edge e outra da borda e outra da cloud nessa camada do nó edge vamos ter um recolector que vai permitir juntar todos os dados que vêm da organização dos dispositivos e passar por um machine learning que já foi treinado e posteriormente dependendo de se há um ataque ou não poder utilizar uma transmissão usando blockchain nessa primeira aproximação a seleção do algoritmo de machine learning foi complicada tivemos que considerar duas coisas importantes o tempo de execução e depois o esforço informático porque estamos falando de dispositivos de baixa capacidade computacional os nós não tem a mesma capacidade que os que testam na nuvem aqui por exemplo estamos falando do Cainini no entanto ao longo desses anos trabalhamos com outros algoritmos de machine learning para melhorar a eficácia da detecção e diminuir os tempos de resposta aos algoritmos depois optamos por um blockchain leve para respeitar os princípios que havia de blockchain para que funcionasse da mesma forma com que foi desenhada essa tecnologia mas que pudesse se adaptar ao ambiente de internet das coisas então o blockchain se ativa quando detecta uma ameaça à segurança e gera uma transmissão criptografada dentro dos dispositivos com registros de chave que existiam no colector aqui o que fizemos depois de criar esta estrutura o framework que fizemos foi fazer testes usamos alguns dispositivos conectados sabemos que não são os mais usados no mercado mas sobre estes esquemas começamos a gerar nós de ataque com uma cali embebida num raspberry pie aqui fizemos dois ataques importantes de fuge e delegação de serviço considerando que estávamos usando o dataset de treinamento de uma universidade australiana que também encontramos no documento no paper e nos permitiu então fazer essa capacitação nesta rede os resultados é importante entender que machine learning é uma estratégia importante para identificar os possíveis ataques mas até agora trabalhamos com machine learning supervisionada ou seja precisamos de um dataset para treinar esses algoritmos e a maioria das empresas não vê isso como algo possível porque é preciso ter um tráfego etiquetado ou rotulado não só como um tráfego benigno mas também dentro do possível para poder determinar que tipo de ataque é ou seja temos que ter esse tipo de ataque classificado para que a máquina possa aprender aprendê-lo uso do blockchain foi muito importante conseguimos separar o tráfego maligno identificar o nó que estava sendo gerado que modelo estava sendo porque nos permitia justamente chegar a uma criptografia que já estava no coletor então isso nos mostrava qual era nos dava informação sobre o ataque que estava sendo gerado na rede é importante então ver claramente neste caso usamos KNN porque é um classificador de múltiplas classes que nos permitia identificar diversos ataques mas neste momento estamos trabalhando num esquema um pouco diferente para ter um certificado que diga bom é um ataque e depois então podemos passar para outro esquema para determinar que tipo de ataque é para ir reduzir os tempos de resposta porque se começamos a procurar em múltiplas classes vamos ter que identificar múltiplos ataques levando um tempo que não temos levando tempo demais para chegar lá esse modelo que apresentamos foi escalável teve boa resposta conseguimos colocar mais dispositivos e quando começamos a aumentar a carga funcionou muito bem para terminar este trabalho propusemos um trabalho de colaboração nesta universidade montando uma geração de energia fotovoltaica onde pudéssemos ter um espaço para que as outras engenharias pudessem estudar os algoritmos para tomar decisões etc nesses painéis fotovoltaicos mas nesse mesmo esquema podemos fazer teste de comunicação e ataque sobre infraestrutura real isso porque as empresas não vão permitir que nós entremos numa organização e comecemos a organizar todo um hacking ético sobre os seus sistemas então estamos começando a registrá-los através de um trabalho de colaboração para poder organizar melhor a informação e ter mais resultados estes são os dois artigos que eu mencionei vocês têm acesso a eles já foram publicados têm acesso a eles na apresentação era isso que eu queria contar a vocês nesse tempo que a Clínica nos cedeu para poder estar aqui com vocês esse é o meu e-mail estamos aqui à disposição de vocês muito obrigado muito obrigado Carlos pela sua excelente apresentação temos um minuto para perguntas temos perguntas remotas não temos acho que então o Carlos vai estar aqui até o final da semana se alguém tiver alguma dúvida procurem o Carlos e resolvam as suas dúvidas muito obrigado a seguir convidamos Gustavo Mercado que vai falar sobre EOT não tem aquilo primeiro dia vai